Salve galera, meu nome é Vinicius, sejam todos muito bem-vindos ao canal E hoje eu vim aqui na quadra do Braz, mano, desafiar o meu chará Vinicius Galdino Salve, salve Sou o Vinicius Galdino também, pra quem não sabe eu tenho um canal no YouTube Hoje eu vim aqui no Braz, ó, quadra linda Ele me desafiou, agora vamos ver se ele é bom Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ele é uma daquelas pessoas especiais, mano, que o basquete me deu Mas os elogios já vão acabar por aqui, mano Que agora a gente vai pra um desafio, chamado desafio 75 O objetivo é fazer 75 pontos São 5 pontos na quadra, aliás, 5 posições na quadra E cada posição a gente tem 5 tentativas E cada lugar vale uma variação de pontos Começando com um ponto, dois pontos, três pontos Enfim, é meio intuitivo, vocês vão ver aí pela edição Na hora que a gente começar o game, vocês vão entender melhor Beleza? Agora acabou a parte... Amigável? Acabou a parte amigável Acabou a parte amigável, vamos pro racha, demorou? Vale, então Chega aí, se cumprimenta aí, faz um toque aí, um... Um boa sorte Boa sorte Você não vai precisar Só vai precisar, aí já vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.